Fala galera, eu sou o Cacassi, sejam muito bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje falaremos da WL, recompensas da FUT Champions, claro E também vamos falar de um assunto que desde o fim de semana No mundo do FIFA, principalmente dos youtubers gringos aqui do Brasil Eu vi só alguns youtubers fazendo, mas eu acho que é uma coisa muito importante Que o assunto é fix FIFA Tá galerinha, o que significa fix FIFA? Traduzindo, significa consertar o FIFA, beleza? O que aconteceu, esse fim de semana, acho que foi o fim de semana mais trágico da história da EA Sports com o FIFA, beleza galera? Muita galera fazendo bug, que eu vou explicar que não é bug, tá? Servidor lento, meu, uma porcaria, foi uma desgrama, jogo pesado Então assim, pelo menos eu, eu tive cerca de 10 ou 11 quedas de partida Seja ela por safadeza de outra pessoa que tá jogando comigo ou por conta do serviço do servidor Então galera, por conta disso, o mundo inteiro que jogou e que aconteceu isso, muita gente tem feito muita reclamação E por isso que tem essa hashtag FIFA aí no vídeo, tá galera? Então, o meu canal é muito pequeno, né? O meu não, o nosso canal é muito pequeno E... então... pelo menos a gente tá fazendo a nossa parte aqui, tá galera? Então, se você curte o nosso canal, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo Não por views, por compartilhar o canal, mas por compartilhar a hashtag Tá galera? Porque... creio eu que depois desse episódio, acho que vai ter uma mudança muito grande no FIFA E eu acho que vai ser positiva pra gente, tá galera? Num desses assuntos, é... São várias partes que eu acho que precisam ser melhoradas no FIFA, tá galera? Eu citei aqui o servidor, tá? Eu acho que deveria ter um servidor dedicado somente pra WL Somente pra ProClubes E somente pra outras coisas como temporada e tudo vai Porque galera, é o jogo mais jogado do mundo Então... se não tiver servidor dedicado, cara A gente vai jogar sempre atrasado, sempre pesado E por aí vai, beleza galera? Fora outras coisas que tem na gameplay Por exemplo... O passe O passe, pelo amor de Deus, velho O passe é absurdo nesse FIFA, galera Se você colocar 11 goleiros na linha Você passa e o jogador não... O seu jogador adversário não rela na bola Eu queria só ter uma... Uma reflexão de vocês que jogaram o FIFA 15 pra trás Depois do FIFA 16 que inventaram esse passe forte, galera Ninguém mais segura a bola no escanteio Já perceberam isso ou não? Se o cara quer segurar o jogo, o que ele faz? Ele toca Se ele ficar tocando de um lado pro outro, velho Acabou o jogo Não tem como... não tem como pegar a bola, galera Sabe por quê? Porque Iniesta Ozil Modric Esses jogadores, ninguém escala, cara Cross São os melhores jogadores... São os melhores meio-campos do mundo Mas quem você põe no meio-campo? Bakayoko Você põe um atacante de meio Porque ele com passe 78 de passe curto Ele vai passar igual o... O Sócrates Igual o Rivelino Você entende? Então, tipo assim... O passe é o... Na minha opinião, é a coisa que mais estraga o jogo Beleza? É o passe Segundo ponto desse FIFA 18 O Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo é um deus O restante Tá bem equilibrado Agora o Cristiano Ronaldo Quem tem o Cristiano Ronaldo nesse jogo? Certamente, se o cara sabe jogar Ele vai vencer... Ele vai... ele vai te vencer, galera Se você não errar, gol Meu, mas ele vai te vencer O cara chuta de esquerda, de direita é gol Mano, o cara pega na bola Ninguém toma, protege a bola, velho Eu acho que... Sabe? Não... Não precisa... Ele tá muito OP, tá, galera? Tá muito overpower Então, tipo assim Eu acho que ele deveria ser nerfado Beleza? Sobre o bug Que todo mundo tava esse fim de semana Pra mim, não é bug Isso não é problema da empresa Isso é safadeza de brasileiro E de outras pessoas Eu falo de brasileiro Porque o brasileiro é safado, né, meu? É... Pra vocês terem uma ideia Tem alguns youtubers Que tão falando do Fix FIFA Mas antes de começar o jogo O cara faz propaganda De site de venda de coins Sendo que A política do jogo Proíbe você vender cross É... coins Perdão, coins Então, galera A gente tem que saber O que é certo e o que é errado, tá? Então, assim O fato do cara Fazer um bug Porque... Como que é feito esse bug? Uma das formas de ser feito O cara tira o cabo E põe o cabo no modem Ou no videogame O que acontece A partida cai Eu também que tô jogando Contra essa pessoa Que fez o bug E caio O jogo volta O jogo volta E essa pessoa acaba jogando Isso não é bug Isso é safadeza, cara Você sabe que você tem que jogar Os 90 minutos, não sabe? Se você vai lá de pilantragem Tira o cabo Coloca o cabo Me desculpa Mas isso é falta de caráter Da sua pessoa Tem... Existe uma coisa que é Respeito Educação Certo? E não tem meio termo pra isso Ou você é educado Ou você respeita o seu adversário Beleza? Se você não faz isso Você é safado É falta de caráter Da sua parte Beleza, galera? Outras coisas também Que precisa mudar no FIFA É... Pacotes bronze Contrato bronze Galera Pra que que você vai querer Um contrato bronze Que tem um de contrato? Fala pra mim Não tem necessidade de existir Pra que que existe Cartas de química? Sendo que é um mistério Saber se você Ora tem Ora não Você Se você coloca uma química Sei lá Eu tô falando de química de entrosamento Colocar Hunter Uma cartinha de Hunter No meu jogador É... Shadon Que é o Sombra E por aí vai Que é Caçador É... Falcão Cara Pra que esse tipo de carta? Pra que? Sabe? Pra que esse tipo de carta? Sendo que Eu não vejo diferença De você jogar sem o caçador E com o caçador Tipo Eu não vejo É... Na EA Coloca aqui Não... Você não vê aumento de atributos Fica muito... É... Fica muito obscuro Esse tipo de coisa Sabe? Não tem transparência Outra coisa também É... Cartinhas de Mais 10 de status em tudo Mais 5 Mais 8 Mais 15 de um status só Cara Pra que isso? Fala pra mim Tem necessidade? É... Tipo... Cara Acho que pra mim Se consertasse todas as coisas que eu falei Tava bom Pra outras pessoas Acho que precisa consertar um pouco mais Por aí vai Eu acho que quanto mais próximo De um simulador de futebol Melhor A outra coisa Handicap Pra que? Que necessita De handicap? Se coloca Num cenário competitivo O que menos Deveria ter É handicap Se eu treino A minha vida toda Pra poder fazer uma partida E o meu adversário Tem ajuda De um handicap De um fator externo Por exemplo Tem muito gol Aos 45 minutos E aos 90 Gol de saída de bola Por que? No jogo Existe um efeito É... Como é que fala? Uma tensão Que os jogadores Sofrem Os jogadores No videogame Sofrem Aos 45 minutos A 90 E após Você levar o gol É tipo Como se fosse Uma atmosfera Emocional Mas eu Eu acho Que o emocional Deve vir do player Da pessoa Que tá jogando O emocional É meu Se eu tô nervoso Ali na hora Agora o meu adversário Vai levar vantagem Agora o jogo Não precisa nem Ficar nervoso Pra mim Sendo que eu Aqui tô muito calmo Então cara Handicap Não deveria existir Beleza O jogo deveria ser 100% igual Pra mim 100% igual Ao meu adversário Aí eu tenho Condições de jogar Contra ele Agora se eu tô jogando Contra o meu adversário E contra o handicap Pô galera Aí não dá pra jogar Então assim Eu acho que não deveria Ter handicap também Tá galera Sobre o Fix FIFA Era isso que eu queria Falar Beleza Agora esquece Esse lado ruim De Do lado do FIFA Agora vamos falar De Open Pack Aqui Sobre a A WL Tá galera É E antes Eu queria mostrar Isso aqui Pros senhores Olha que maravilha Que eu ganhei Do pessoal Da Via Encanto Tá tendo aí um pouco De Por causa da iluminação Do canal Deixa eu tirar aqui Pera aí Olha que show de bola Esse símbolo Do Corinthians Que eu ganhei Do pessoal Da Via Encanto Olha que coisa linda Cara Meu Esse símbolo Aqui a gente vai colocar Aqui na nossa parede Eu tô mostrando aqui Pra vocês Pra vocês verem Um detalhe O cuidado que eles tem Pra fazer todos os produtos Olha que coisa linda Eles descobriram aí Que eu sou corintiano E acabaram Mandando pra gente Tá galera O pessoal da Via Encanto Se você não sabe Não viu meus outros vídeos Eles fazem qualquer trabalho No acrílico Tá galera Como vocês podem ver aqui A moeda do Fute Do Fute E o Bob Tá galera Que tá eternizado Aqui no nosso canal E também agora Eles mandaram O Corinthians Pra nós Tá galera Que acabou aí De ser campeão brasileiro Então vai Corinthians Beleza galera Todas É Todo o trabalho deles Galera Tá aí Na descrição Tem o site Tem o site Tem tudo Tem o Facebook Tem o Instagram Tem o contato deles No Whatsapp Então qualquer dúvida aí Se vocês quiserem Alguma coisa assim Pra presente Eles também não fazem Só em acrílico Tá galera Eles fazem também Em MDF Tá Tudo Pra festas As decorações O que vocês precisarem Fazer Eles fazem No acrílico No MDF Tá bom galerinha Então Muito obrigado aí O pessoal Davi Encanto Então galera Chega aí De falar de Fix FIFA Vamos agora Deixa eu arrumar Uma iluminação Opa Agora foi Vamos agora então Abrir a nossa WL Tá galera Então por conta Das desconexões Um monte de coisa Caramba Nossa Eu joguei só na sexta E no sábado Então pra mim Foi muito difícil jogar Galera Eu tive que refazer 11 partidas Eu quase que não termino A WL Pra ficar em 22 vitórias E ficar ouro 2 Tá Então vamos ver aí O que nós podemos tirar Na seleção da semana Beleza Então a seleção da semana Está aqui Temos uma seleção da semana Muito boa Dificilmente a gente vai tirar Alguma coisa Mas dos jogadores principais Aí a gente tem o Icard Temos o Hazard Como o May Que tá mais de 1 milhão Tem aqui o Isinha O Insigne Que tá aí Na faixa dos 200 mil Temos o Monstro Do Nainggolan Aí Com seus 500 mil Tem o Pogba Valendo 1 milhão de coins Temos o Vidal Na casa Na casa aí Dos 450 mil O Mustaf Valendo 100 mil O Dante Valendo aí Seus 35 mil Que acabaram Com o pace do Dante Vamos ver Esse zagueiro aqui Tá bonzinho Os status muito bons Desses zagueiros Uma velocidade boa Pelo preço Acho que tá legal Mas o duro é usar ele na liga Tem o Neto aí O goleiro brasileiro Vamos ver se tem mais alguém Aqui que vale ressaltar Pastore não Tem o Wilson Que deve valendo Acho que uns 100 mil Uns 80 mil Mais ou menos Uma boa velocidade Boa finalização Jogador aí da Premier League Tá galera Então são essas cartas Se a gente tirar uma Dessas cartas especiais Que é muito difícil A gente já estoura Já fica milionário aqui Já muda o nosso time Tá galera Eu vou mostrar pra vocês O time Que eu vou jogar A próxima semana Essa semana agora Esse fim de semana Que é o nosso time Esse aqui É o nosso time Tá galera Eu preciso melhorar Algumas coisas Tô querendo melhorar O Kahn Ele entra aqui Dando link Aqui com o O Sané Na esquerda Play of the month Que a gente fez aqui E aí na frente A gente tem o Soares E o Dembélé Jogam da 4-2-3-1 Com o Rui Costa Armando Do um lado o Sané Do outro lado o Dembélé E na frente de Pivô O Soares Tá galera Tô testando ainda A tática personalizada As instruções Eu deixo pros laterais ficarem E os meus dois holandes ficarem E não mexo mais em nada do time Tá Aí no banco de reserva A gente tem o Alaba Aqui que ele é inegociável O Werner e o Son E aqui tem alguns jogadores aqui O Gomes também Que é inegociável E esse time aqui É Vamos ver o que vai dar Tô jogando alguns jogos aqui Perdi alguns jogos com esse time Tô ainda pegando a mão De alguns jogadores Que eu não joguei Mas eu acho que vai dar aí Pra pegar Nossa meta é fazer 28 vitórias Essa WL Pra poder pegar o Semanal Elite Como a gente foi muito mal nessa agora A gente vai ter que ir um pouco melhor Agora nesse fim de semana Tá galera Então Sem mais Delogas Bora abrir os packs Então temos aí um pacote ouro raro E dois pacotes E dois pacotes mega raro Tá galera Mega pacote raro Então vamos lá Vamos ver É Já mitamos aí na Na ouro 2 Mas tinha muita coisa pra tirar Tinha É Jogador hero E tudo mais Vamos ver se aqui a gente consegue alguma coisa Tá galera Vamos lá Apertei O ar Vamos ver se desce pelo menos um telãozinho Brilhou Vamos lá Vem garotinho Vem É português E não vem Não vem o Cristiano Ronaldo nunca Meu Deus do céu Lopes Nem que podia ser o CR7 né Eder Fabian E esse estádiozinho aqui Meia boca Beleza Não veio muita coisa não Deixar esses jogadores aí Pra fazer o DME Durante Amanhã Acho que na Black Friday Dizem além daí Que vai sair muito DME Pacote ouro raro Mega pacote raro Que desce o telão Vai ser agora galera Tô sentindo Que não vai De nada Meu Deus do céu Véio Bacambu É triste demais É muito triste Olha Veio o Colazinar Que eu acho que eu vou usar no meu time Aqui no lugar do Rose E mais ninguém né Que triste Vender aqui Essas coisas E mais nada Bom galerinha Último pack Vamos ver se sai alguma coisa Bora meu senhor Bora Bora EA Vamos lá EA Se ferram Se ferram o fim de semana toda Pelo amor de Deus Brilhou Vamos lá Tô sentindo o que é agora Aí moeou E o Márcio Herrera É galera Pelo menos acho que o Herrera Estava dando uns 10k Vai dar pra gente reforçar Nosso time Tchicharito Hernandes Wilshire Shaw Na lateral esquerda Mais ninguém Que preste Aí Com dogbia Então galera Ficamos por aqui Não tem mais nada pra falar É Sobre aí o hashtag FixFifa Bora compartilhar isso aí Que eu acho que quem tem que ganhar É só a gente Tá galera Aí precisa se mexer Pra mudar Esse tipo de De erro que tem no jogo E Deixar o jogo mais igual Pra gente jogar um contra o outro Beleza galera Fiquem com Deus Não andamos muito bem hoje Mas Estamos aí Fim de semana Vamos jogar uma WL aí Beleza Fiquem com Deus De novo Um beijinho Amo vocês E foi